Salve galera do YouTube! Bastel por cá, cambia! E aí minha gente, beleza joia? Vamos que vamos, dele que dele? Trânsito tá meio paradaço aí galera, vou fazer um vídeo aí e mostrar pra vocês aí Vamos junto aí pra ver o que que deu aí Beleza? Vamos lá então! Segue os bão aí! Cidadão! Tá aí ó! Sexta-feira! É isso aí ó! Como é que tá as paradas de sucesso aqui ó! Chegando em tal do Curitiba aí, sentido Curitiba aí, vindo de São Paulo aí galera ó! O bagulho tá louco! Passei agora ali por dois pés de breque ali virado só em pedaceira galera! Tá garondinho! A galera mete o pé! É isso aí que dá ó! Provavelmente é mais um acidente aí pra frente aí! Positivo! Tá difícil o bagulho hoje aí! Hoje dia sete minha gente! Hoje é dia sete aí do 4! Quê? Pastel aí tentando chegar no QTH do Sosego! É, vi crendo! Tem jeito minha gente! Tá difícil! Exatamente aí dez e meia! Exatamente dez e meia! Às dez e meia da manhã! Tá assim o babado aí minha gente! Parado, parado, parado! Se tivesse o drone aqui agora na mão já ia levantar o bichão aí! Ah, esse credo! Já ia ver o que que tava dando aí nesse gadânho! É, minha gente! Vou ter que começar a carregar o drone aí! Começar a carregar o drone aí, pá! Positivo! Galera, eu vou fazer um vídeo ou vários, tipo, fazer aí uma sequência de vídeos, mas eu tenho que ver primeiro a quilometragem que dá daqui pra São Paulo, de, do sul pra São Paulo ali, ali de videira, de, né, e de São Paulo até o rio! E eu quero falar pra vocês aí de umas coisas aí que poderiam ser implantadas aqui, nas principais rodovias de, do Brasil, como a 116, a 101, 470, 280, 282, enfim, algumas rodovias... Ah, 153, algumas... A 153 até não é nem tanto, porque não é pedagiada, eu tô dizendo aí as... Vamos supor, é as mais pedagiadas, né? Eu tenho que ver certinho que eu preciso analisar bem as distâncias e pra ver como é que eu vou fazer esses vídeos aí. Mas tem umas ideias aí pra criar uns vídeos aí, pra dar uma clareada na mente da galera e também fazer uns vídeos direcionados aí pra aqueles que têm vontade de ser caminhoneiro aí, A gente, de vez em quando, tá encontrando aí uma galera aí que tem o sonho de ser caminhoneiro aí, frentistas, diversas pessoas aí que têm sonhos de ser caminhoneiro e... e acha difícil, é um sonho longo, sabe? Então... Começar a fazer uns vídeos assim, galera, pra incentivar esse povo aí, esse povo que tem vontade e acha difícil, isso, cambia, tá bom? Começando a andar aí de novo aí, vamos ver. Começando a andar de novo. Aí a galera vai acelerando, ó. Tá acabando a faixa e eles vão acelerando, galera. É, Zulívia. É, tá longe o negócio. Achei que tava por aqui, por perto, mas tá longe o bagulho aí. Sai até a noite. Aí, aí. Vamos ver. Vou deixar rodar aí. Vamos deixar rolar aí pra ver até onde vai. Aí, aí. 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 É, minha gente. Feriado prolongado, né? Feriado santo aí. Galera metendo um sarrafo aí, não tá fácil. Hoje, aí. Saí da... Do meu destino lá, onde eu estava. Eu saí lá cinco e vinte e seis, galera. Cinco e vinte e seis. Por Deus do céu. Mas o que tava... Esse horário já tava uma muvuca. Ali no Imbu, São Paulo. Que não era fácil. Esses horários já tava uma muvuca, galera. Você dá doido. Nosso amigo lá atrás deu uma segurada. Eu vou fazer a mesma coisa que o Toso fez aqui. Eu vou jogar aqui porque... Pra facilitar a entrada desses loucos aí. Vai, Toso. Eita, meu Deus do céu. Tem carrinho atrapalhando o cara lá na frente. Ai, 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 ó. Facilita o lado da galera aí. Facilita o lado aí da galera aí. É. É. A roda do cara ali, acho que enganchou em algum lugar. Ele enganchou o carro dele ali, hein, ó. Na roda do caminhão, de certo. É, louco. Pois é, minha gente. Fazer um vídeo aí. Não esquenta não, minha gente. Eu tô vendo o pneu do caminhão ali. É o celular que tá grudado no para-brisa aí. E aí vocês imaginam que eu tô bem próximo do caminhão. Mas não tô, não. Tá aqui no para-brisa aí. Tem quase um metro. Começar a fazer uns vídeos aí direcionados aí pra galera que tem um sonho de ser caminhoneiro aí. Tem muitos aí que é caminhoneiro que... Que não dá muita importância, né? Que a gente, no caso aí, a gente é... É tão... Já estamos tão habituados ao dia a dia que a gente já não dá tanta importância. Que isso aqui é o desejo de muita gente, né, galera? Isso aqui é o sonho. Um sonho, assim, que pra muitos parece tão distante, né? Pra nós já é tão cansativo no nosso dia a dia. Já é tão... Normal. Que a gente, às vezes, não vê a hora de chegar em casa, né? E as pessoas... E tem muita gente querendo ser caminhoneiro e... E tem uns travamentos, tem, né? Tem um receio, tem medo. É que são várias etapas, né? A pessoa tem que sair da B, passar pra uma C ou D, depois, pra superar um tempo, passar pra E. Além desse trajeto, ainda tem o toxicológico. Tem que colocar função remunerada na habilitação. Tem que por... Tem que... Achar uma empresa que dá oportunidade. Então, na cabeça da pessoa, ela imagina muita dificuldade. Mas eu vou dizer assim pra vocês, galera. Pra vocês que estão aí me ouvindo aí, que estão aí no lado de lá. E tem esse desejo, não pensa nas dificuldades. Faz... Dá um passo cada vez. Vai lá, muda a habilitação. Deixa pra se preocupar com empresa e com vaga de transporte, com a oportunidade, quando você tiver com a E na mão. Entendeu? Começa pequeno. Começa pequeno ali. Vai ali, muda a tua habilitação. Pega aí a... A C ou a D. Se você não quer trabalhar com caminhão, vai pro ônibus. Se não quer trabalhar com caminhão, pega um truque. O truque no processo. Você vai trabalhando, vai fazendo a tua habilitação, vai conhecendo as estradas. Vai... Quem sabe, pega um truque numa empresa que tenha uma carreta. Essa empresa mesmo vai te proporcionar aí a... De repente, te ajudar na modificação da CNH aí pra E. Você já... Dali mesmo já tem oportunidade pra uma carreta. Tem muitas empresas aí, galera, que tem truque e carreta. Tá bom? Tem muitas empresas aí que tem os veículos aí. Mas comece. Nossa, meu amigo podia jogar o lixo pra dentro, tá jogando pra fora. Ah, meu Deus. Aí sim, né, mano? Então... Bota o... Bota um... Uma... Uma ideia aí, né? Foca numa coisa, galera, e faz. Você que tá aí me ouvindo aí, que tem vontade de trabalhar com caminhão aí, com carreta. Começa ali desse jeito aí, ó. Vai lá, modifica a sua carteira pra C ou D. Se tu já tiver mais de um ano ou dois, a C, a B, tu já pode ir direto pra D. Mas eu aconselho a fazer a C. Depois da C, você pular pra uma E. Por que isso, galera? Porque assim, ó... Dependendo da tua idade, dependendo do teu desejo... Amanhã ou depois, se você tem vontade de ir pra outro país aí, como Portugal, por exemplo... Aí você vai se lascar, porque daí tu vai ter que voltar a fazer a C. Porque lá eles exigem a C. Então faz a C já de uma vez, pega um truque, depois muda direto pra E. A não ser que tenha vontade de pegar o ônibus, né? Daí parte pra D. Mas... É... Eu sei que é caro, a habilitação tá caro, né? Mas pelo menos assim tu já começa. Não fica pensando nas dificuldades, né? Galera, eu tô desconfiado que esse acidente aí tá bem ruim mesmo. Porque até o lado de lá tá meio parado, hein? Ah, paradinho, paradinho. O lado de lá também, ó. Tá devagar o negócio ali. São sonhos, né, minha gente? Sonhos, desejos. São... Alguns objetivos que a gente quer alcançar, mas... Eu costumo dizer assim, ó. Não dá pra colocar muito empecilho, porque daí a gente não faz, né? Então, inicia, inicia, iniciou, a tendência é chegar lá e você nem perceber. Positivo? Faz isso aí, minha gente, faz isso aí. Rapaz, do céu. Não andemos nada aí. Já faz 12 minutos que eu tô filmando. Não andemos nada, 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 nada. O lado de lá também, tá bem devagar. No sentido do Centropaula aí. Eu achei que eu ia almoçar por perto de casa. Ou mesmo em casa, né? Não vai dar certo. Não vai dar, não vai dar. Vamos ver, galera, o que que deu aí nas... Nas alturas aí. Vamos ver o que que rola aí. Qual foi o babado. Eu falei pra vocês, né? Hoje, o que tem de acidente na BR-116 aí, na Regis-Bittencourt. Sentido litoral catarinense aí, sentido sul, né? A galera se perde demais aí, que as pistas molhadas, né? Agora tá parado, não tá garoando, mas tava chovendo lá pra trás. E aí, nas curvas, eles não cuidam, não tem a moral, né? Não tem conhecimento da pista. Aí, minha gente, roda mesmo. Muita água na pista. Muito óleo misturado. Que derrama aí dos caminhões, dos carqueiros, né? Então, não... Não para na pista mesmo. Isso aí é óbvio. Vai cantando, Pelé, ué. Vai cantando, Pelé, ué. 540, traçado. Vermelhão aí é um 540, traçado. Era um voo, eu achei a carne. No voo do trem, né? No voo do... Tá lá na curva, lá, o babado. Vai embora. Não apareceu ainda o que pode ser. Você tá doido? Não é fácil. Vamos ver se nós chegamos nesse problema aí. Puxar o estacionário, né? Por isso que é bom nessas horas ter o peixe. Puxar, galera. Essas horas aí é ótimo o cara ter um Puxar aí. O cara já fica sabendo qual, babado. O que que passou. Lembrando vocês aí que hoje é dia 7. 7 de abril, 7 de abril. 7 de abril, 7 de abril. 7 de abril, minha gente. De 2023. Nós não estamos mais na Dona Marvel, galera. Estamos numa outra empresa aí. Estamos na Demenec Transporte Cânico. Estamos aí na Demenec Transporte. Por enquanto, vamos ficar aí pelo Brasil. Não temos a intenção de voltar pro Mercosul. Por enquanto. Por enquanto, gente. Ela em cima lá tem um cargueiro quebrado lá também. Transmagda. Acho que é a Transmagda. É, uma pista tá andando mais do que a outra agora. Eu vou perto, então. Quando uma pista começa a andar mais do que a outra, porque estamos perto e o lado de cá é que tá pitimbado. Não, o lado de lá tá pitimbado. Normalmente, quando a gente tá no lado certo, o lado que tá livre, a tendência é a pista de lá andar mais, porque a galera fica deixando entrar, né? A princípio, normalmente é isso. Vamos ver se é mesmo. E quando acontece isso aí assim, rápido, é porque estamos próximos aí do acidente, do problema. Pode ser acidente, pode ser um caminho quebrado na pista, pode ser muita coisa. É o Transmagda mesmo. Transmagda. É, o lado de lá tá andando bem mesmo, porque o FH já tá lã na frente. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Desse jeito aí eu tô com vontade de fazer a mesma coisa, galera. Me jogar pro lado de lá. Me jogar pro lado de lá. Só pra ver. 21 minuto. E ainda não chegamos no... No... No caos, no acidente, ou sei lá, no problema aí. Já vão começar a entrar lá. É por ali, galera. Lembra que eu falei pra vocês que o problema estaria do lado de lá? Olha lá. Esses caras já estão querendo entrar lá. Vocês estão vendo lá os... Vermelho lá? É o que eu falei. É ali mesmo. Cheguemos no problema. E aí como nós estamos na mão certa, a galera vai entrando lá e nós vamos ficando. Por isso que a fila de lá, ela anda bem mais, entendeu? E aí vão se enfiando. Aí as pessoas vão deixando e não vão indo. Olha lá. O nosso amigo... O nosso amigo... É, nem assim mesmo que acontece. Bom, pelo menos estamos chegando aí já. Aí já começa a andar. Aí já começa a andar, minha gente. Só vamos ver o que é ali, né? O que pode ser... Eu tô bem pra dizer que é um caminhão quebrado. Aí vocês veem o tamanho do B.O. que dá, né? Uma pista só. Bom, a princípio lá em cima tá o socorro, né? Não, é acidente mesmo. É acidente. Tem uma placa amarela lá. Essa placa amarela, 99% que ela tá escrito. Devagar, acidente à frente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que é. Cedo à noite. Cedo à noite. E aí, os caras em vez de aliviar e entrar atrás, não, aí o que que eles fazem? Gente tarada fungada, rapaz, aí eu vou te falar um negócio. Bom, tem, tem que dar ladinho pros beleza, porque senão, é louco, Deus me livre, agora anda né meu querido, agora vai né, devagar o acidente, vamos ver o que que deu aí minha gente, vamos ver o que que deu aí na frente. Vamos ver, é curva né, novidade das curvas né, ali é galera, isso aí que eu falei ó, vai aí ó, tá vendo hein, só isso que dá um transtorno desgramado. Aí ó, pai de família com duas crianças, rodou o carro daquele jeito ali ó, é o que eu digo. E olha o transtorno que causa, né, não é fácil viu galera. Pista, PR, tem que andar de boa, não adianta correr, principalmente quem não tem experiência galera, quem não tem experiência, tem que andar de boa. Não sabe andar de boa, não sabe andar de boa, não sabe andar de boa, não sabe andar em rodovia, BR, não é assim pra andar, não adianta, ainda chovendo, piorou. Acha que a pista é linda, maravilhosa e vamos andar, vamos correr, não é bem assim. Mesmo a pista seca, o caminhão tomba, o carro, ele roda. Por que que o carro roda? Porque ele é leve, por que que o caminhão tomba? Porque ele é pesado. Ele não derrapa, ele não desliza, ele tomba. Por isso que caminhão tomba, porque ele não derrapa. Já o carro não, o carro derrapa porque ele é leve e vai rodopiar e vai bater mesmo. Lá atrás tinha dois, um na sequência do outro, curva também. Beleza minha gente? Então, todo mundo viu aí o que que era aí. Um abraço e tudo é bom! Um abraço e tudo é bom!